Da escolha da audiência Uma cavala mesmo Matheus Silva Mano, eu decorei essa aí Fiz uns pedidos aí, né? No ano novo E deu certo Como que foi a entrada na Laude? Até quero saber da Mi também Mas como que foi esse convite? Como que foi o entrar na Laude? Que você falou que não tinha entrado ainda Como que surgiu a oportunidade? Foi uma coisa muito doida E eu sempre falo que Deus escreve certo em linhas tortas Clássico Exatamente isso Porque quando eu recebi o convite Não tinha nenhuma menina ainda na Laude Não tinha nenhuma menina E eles me mandaram esse convite Só que na época Minha mãe não deixou nem meus pais Porque tipo assim Meus pais odiavam que eu jogava Odiavam, sabe? Falavam que eu tava com depressão Não sei o que Falavam pra eu sair do quarto Pensa, uma menina de 25 anos Trancada num quarto Jogando Não saia mais com os meus amigos Meus amigos reclamavam também Então minha mãe achava Que era uma coisa ruim pra mim E quando eu falei Ai, o PH entrou em contato Não sei o que Me chamando pra Laude Tipo, eles não tinham conhecimento de nada É uma cabeça muito fechada E na época eu fiquei chateada Tipo, o PlayHard Ficou 30 minutos no telefone com a minha mãe E minha mãe Tá Ela não vai Tipo, cagando pro PlayHard A Taiga falou que ela fez até um arquivo Pra mostrar pros pais, né? Pra apresentar Ah, a Taiga fez um PowerPoint É E quando a Taiga entrou Falando sobre isso Eu tinha assistido Um vídeo dela no Thiago Leifert Falando sobre esse Sobre essa apresentação Porque eu tava procurando meninos do cenário Pra, tipo Pra tentar convencer É, pra tentar convencer E eu lembro, tipo, assim O PH ligou pra minha mãe Ficou 30 minutos Contou a história dele inteira pra minha mãe Minha mãe no final falou assim Tá, ela não vai E tipo, eu falei Mãe, você sabe com o que você tá falando? Você tá falando com o Bruno PlayHard É o Bruno PlayHard Tipo, meus pais não conheciam nada sobre isso Nada, nada Na época eu tinha um emprego muito bom Lá na minha cidade e tudo mais E aí, por fim, eu não fui Aí eu falei assim Ah, se tiver que ser, vai ser Confio em Deus Ah, rolou um não Vocês mandaram um não pra ele Não E a Laude já existiu Ou era o projeto? Já existia Já existia Só que esse era o projeto da primeira menina Caramba Entendeu? Vocês mandaram logo um não pra ele Eles falaram Você não vai Você não vai Você acha uma única menina Ir pro Rio de Janeiro ainda? Tipo, pensa Cidade do interior Sabe? Uma cabeça muito fechada É um choque O primeiro pensamento que vem é Não, você vai lá Vão se aproveitar de você Não, não é assim Um monte de homem Os pais sempre falam As coisas não acontecem assim Deixa de ser ingênuo Não, não é Exatamente Foi exatamente isso Tem que desconfiar de coisas boas É Conta, conta E aí, qual foi a virada? E aí, eu falei assim O que tiver que ser, vai ser Deus tá comigo Enfim Passou um tempo Ainda na época eu falei Vou deixar passar Porque caso eu tiver uma outra oportunidade Eu já vou pegar E já vou mostrando como que funciona E a Babi entrou Fui mostrando todos os vídeos pra minha mãe Fui mostrando vídeos do PH Em outros programas Mãe, é coisa séria Não sei o que Fui já, tipo assim Acostumando eles Tudo eu mostrava pra eles Assim Aí, até que veio a outra oportunidade Porque Na época teve um campeonato Chamado Pro League E eu falei Eu preciso entrar nesse campeonato Eu preciso me destacar Pra, tipo assim Eles me chamarem de novo Eu entrei com o time E a gente foi muito bem Muito bem E na fase de classificação Pro presencial A gente caiu junto com o Allaud Sabe? Então, tipo assim Foi o meu time disputando Contra o da Allaud Não tinha como você não ser notada, né? E no meio dessa Pro League Veio o convite de novo Aí eu falei Vocês querendo ou não Eu tô indo Beijo e tchau Você mandou essa pra ela? Mandei E ela? E não É... O problema era mais sua mãe Eu senti que seu pai Você nem mencionou Meu pai Ele deixava mais Não, meu pai Ele se preocupava mais Com a questão de Ser a única menina No meio dos homens Mas em questão de, tipo Ter o sonho Essas coisas Não tem o que falar E aí eu falei Eu falei Vou Vocês querendo ou não Eu vou Se não der certo Eu volto Eu peço um mês de férias Aí eu pedi um mês de férias Lá da prefeitura E fiquei um mês aqui Aí chegou Eu voltei Aí eu falei assim É isso E embora Eu falei assim E tá aí até hoje E tamo aí E vai continuar aí E vai continuar Muito mais E hoje eles já estão mais É, e sua mãe hoje Como que é? Não, hoje é um orgulho, né? Por mais que seja difícil Tipo, essa distância Já faz dois meses Que eu não vou pra minha casa Ela me cobra muito isso E tipo Não tem o que fazer, né? É trabalho Só que é muito Eles têm muito orgulho, né, gente? Qual o nome dessa mãe? Miriam Miriam, sua filha é foda Vai, mãe Um beijo pra você Vai Um beijo pra você